Antes da gente ir pro vídeo, eu gostaria de mostrar pra vocês esse look que eu tô vestindo, que é da minha loja no Instagram, de moda evangélica. Até pedi pro meu esposo gravar, pra eu poder mostrar os detalhes pra vocês. Olha, essa blusinha aqui, ela tem um laço, tem esses detalhes aqui, ó, essas bolinhas, que é uma rendinha por cima. Olha, muito linda. E essa saia bafônica amarela, gente. Olha que arraso. E ó, vocês podem ver, ela é lisa, mas ela estica bem, ó. É muito, ela tem bastante elastano, é muito linda. Essa daqui é a marca da nossa loja, ó. Então, se vocês quiserem conferir, tem esse look e muitos outros mais lindos ainda, tá bom? Agora sim, vamos pro vídeo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe pra vocês a lição 2 do BAH, 20 peças fáceis para piano. É o Minueto 4 de BAH. Vocês me perguntaram se o BAH, 20 peças fáceis para piano, é igual o BAH adaptado para órgão eletrônico. E, gente, ó, as diferenças são mínimas. Eu vou gravar os dois modelos, tá? Então, a primeira lição que eu gravei do BAH, 20 peças fáceis, é a lição 2, que é o Minueto 4, tá bom? Aquele outro BAH que tem aqui no canal, que é a lição 1, é do BAH com pedaleira. Então, eu vou gravar em playlists separadas, tá bom? Eu avisei lá no final de um dos vídeos, mas nesse eu vou avisar aqui no começo. Esse fim de ano agora, que é época de férias, eu vou tentar colocar vídeo no canal 3 vezes por semana. E se eu conseguir, eu coloco mais vezes, tá bom? Todos os dias. Eu não vou prometer todos os dias, mas sempre que eu conseguir, eu vou colocar um vídeo no canal. E os dias estão mantidos, segunda e quarta, normal. Mas eu vou tentar gravar agora todos aqueles hinos que vocês pediram, já deixar adiantado, pra vocês estudarem bastante nessas férias, tá? E voltar com tudo nas aulas. Então, se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Eu vou gravar a lição 2 do BAH, 20 peças fáceis para piano, em 70 BPM primeiro. 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, desse vídeo deixe seu like, seu comentário porque é muito importante e já pode colocar aqui no comentário desse vídeo as músicas que vocês querem que eu traga, os hinos porque esse fim de ano, nessas férias vocês vão estudar, hein é isso, beijos fiquem com Deus e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri